Seguimos em Brasília, a primeira-dama Janja é alvo de críticas da oposição pela compra de móveis de luxo para o Palácio da Alvorada. Berenice Leite com umas informações pra gente. Berenice, boa noite. O governo Lula culpa a gestão anterior, mas houve resposta. O que disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Oi Lívia, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Então, olha, na verdade, a primeira-dama Janja foi alvo de críticas da ex-primeira-dama que rebateu, na verdade, acusações de que teriam sumido parte do mobiliário lá do Palácio do Alvorada. Ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava em suas redes sociais, aquela caixinha de perguntas que todo mundo usa, e ela foi questionada por um seguidor, né, onde estaria aí a mobília, os móveis do Palácio do Alvorada que teriam sumido. E ela disse que possivelmente em dois lugares, ou no depósito 5 do Palácio do Alvorada, ou no depósito da presidência. Ela explicou, inclusive, que quando foi a transição de governo entre ela e a primeira-dama, no caso, a esposa de Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, que a primeira-dama teria avisado que ela tem a opção de usar o mobiliário do Palácio do Alvorada e que também poderia levar seus móveis próprios. E que ela fez isso. Em 2019, inclusive, chegou a mudança, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada e foi quando ela substituiu, segundo Michel, os móveis que são a patrimônio, né, patrimônio da presidência da República e colocou os móveis que eram, que são da casa dela, na verdade, do Rio de Janeiro. Chegou, portanto, em 2019 e foi nessa época que ela colocou, então, os móveis do Palácio do Alvorada dentro desses depósitos. Portanto, ela disse que está lá e, inclusive, ela falou que existe um setor, né, um setor justamente de patrimônios que fiscaliza e controla tudo que entra e que sai, que as coisas não são como estão dizendo. Vamos acompanhar um trecho do que disse Michel Bolsonaro. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostram nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. E olha, quando a ex-primeira-dama fala em zombar, né, em brincar com o dinheiro do contribuinte, ela fez uma referência à compra recente do governo federal para mobílias tanto na presidência quanto também ali no Palácio da Alvorada. São cerca de 11 móveis que custaram ao todo 379 mil reais e não foi feito um processo de licitação. É por isso que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fala ainda que seria necessário fazer, então, uma CPI para investigar a questão dos móveis do Alvorada. Ao fazer essa referência, ela também quis dizer que não tem nada a esconder. Volto com vocês, Lívia. Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Agora, Nelson Kobayashi. Dessa confusão toda, chegou-se à conclusão de que é possível, então, que parte desse imobiliário, que segundo a atual primeira-dama, teria sumido, deve estar em algum lugar, em algum depósito, e isso segundo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que aproveitou também para alfinetar o casal presidencial, falando sobre humildade. Nós trouxemos informações aqui no Jornal Jovem Pan da quantia elevada que o presidente e a primeira-dama têm se desprendido para comprar móveis novos para o Palácio da Alvorada. É aquela velha história, aquela velha máxima, Nelson Kobayashi, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra? Pois é, né, Lívia? Mas enquanto tudo isso fica só na base da conversa, do boato, a gente vê aí uma conversa que é o tal do Disse que me disse. Se a atual primeira-dama, Janja, notou que a falta de móveis no Palácio do Planalto, ou, na verdade, no Palácio da Alvorada, ela deveria formalizar, porque se há falta de móveis, há indício de crime, de peculato, por exemplo, mas ela não formaliza. A informação, quem deu, inclusive, foi a Secretaria de Comunicação da Presidência e não há uma autoridade policial, não há uma autoridade de investigação, mas há imprensa. Então, veja que há muito mais interesse político nisso do que jurídico. Se ela formaliza e há, de fato, uma investigação que denota a falta de móveis, a Michele vai responder, o Bolsonaro vai responder, exatamente pelo crime de peculato. Mas se ela formaliza e há, depois na investigação, a conclusão de que não há falta dos móveis, a Janja é que responde por uma denunciação caluniosa. Então, falta ela coragem de formalizar. Ela não tem que levar para a imprensa, tem que levar para a polícia.